União e solidariedade, duas palavras que simbolizam a campanha Alema Cidadã realizada pela Assembleia Legislativa do Maranhão em prol da população do Rio Grande do Sul. Atitude que começou por iniciativa da chefe do Parlamento, a presidente Iracema Valle, e contou com o apoio do Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão Gedema e a participação de todas as diretorias da Casa do Povo. Em menos de um mês de mobilização, foram arrecadadas cestas básicas, mantas, produtos de higiene e limpeza, água mineral, fraldas geriátricas, colchões, roupas. Entregues pela presidente Iracema Valle, representantes do Gedema e deputados estaduais ao Corpo de Bombeiros do Maranhão. Muito bom para todos nós, porque quem doa é quem ganha com essas coisas, ganha alma leve, alegria, felicidade em doar, e faz as outras pessoas também se sentirem acolhidas, felizes. E esse é o gesto da Assembleia, não é da Iracema, é da Assembleia Legislativa, de todos os deputados, de todos os servidores, fizeram rifa, vieram para o São João, trazendo donativos, arrecadando coisas que a gente acha que tem certeza que é de interesse da população. Kits de higiene, toalhas, outro tipo de donativa, agasalhos, outro tipo de donativo que não é só a cesta básica. A gente escolheu outros itens e eu espero que sirva para ajudar muitas famílias. Mulheres mostrando a sua sensibilidade com os nossos irmãos que estão sofrendo lá no Rio Grande do Sul por questões temporais, meteorológicas, todos nós acompanhamos no Brasil inteiro. Talvez a maior tragédia ambiental que o Brasil já passou, aconteceu ali. E a presidente Iracema, com a sua sensibilidade, junto com os funcionários, com o GEDEMA e com todos nós deputados e deputadas, fizemos esse movimento, essa ação, para arrecadar essa pequena contribuição e mandarmos ali para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Brasileiros que somos. Portanto, eu quero aqui agradecer a Carol do Alí e a Iracema por esse ato de solidariedade. Além das doações de servidores e também da sociedade, produtos para a campanha Alema Cidadã foram adquiridos com valores arrecadados em uma rifa realizada durante o arraial da Alema. Cerca de 21 mil reais transformados em donativos. A união faz a força. E, assim, eu quero agradecer quem começou essa iniciativa, foi a presidente, né? Nossa presidente Iracema, todas as mulheres deputadas de GEDEMA e todos aqui da Assembleia, não só da Assembleia. O Maranhão todo aqui ajudou. E a importância é que realmente o Rio Grande do Sul precisa, não só agora, gente. A gente tem que continuar, eles estão precisando. Porque tem pessoas que acham que é só agora e acabou. Não. A gente tem que sempre ajudar cada vez mais, porque eles estão precisando. A importância desse momento é, de fato, estar unida com apoio mútuo aos irmãos e irmãs que passaram por tantas questões. E, então, a gente necessita estar envolvida nesse momento para estar ajudando. E como doar faz bem, inclusive, para quem doa, durante a entrega dos donativos, o sentimento foi o de dever cumprido. O grande importante desse alenma cidadã, que foi o lema da campanha, foi o envolvimento de todos os servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Tanto os nossos deputados, a nossa presidente, o GEDEMA, as esposas dos deputados, os servidores de forma geral, inclusive o pessoal da limpeza, ajudaram. Então, a grande importância foi justamente a gente ter essa união. Agora é a vez do Corpo de Bombeiros do Maranhão entregar as doações da Assembleia Legislativa aos moradores do Rio Grande do Sul. Uma missão realizada por especialistas em salvar vidas e atuar em situações de crise. Um trabalho humanitário que fica muito mais fácil com a ajuda de parceiros. O Corpo de Bombeiros trabalha muito com essa humanização. Então, nós somos Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão, trabalhando exatamente com esse cuidado em salvar vidas, inclusive está na nossa missão constitucional. Então, ajudar as pessoas no mais amplo sentido da palavra nos orgulha e também temos orgulho daqueles que nos convidam para nos ajudar também a cumprir essa missão tão importante. Obrigado.